Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco da cerimônia de ratificação do Acordo de Paris sobre mudança do clima. Vamos saber os detalhes ao vivo com João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Renato. Exatamente. Começa daqui a pouco essa cerimônia em que o presidente Michel Temer ratifica a participação brasileira no Acordo de Paris sobre a mudança do clima em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Eu acho que a gente pode ver aqui que já está praticamente tudo pronto. Muita gente já chegou por aqui, autoridades, ambientalistas, representantes de organizações não governamentais. O público já está chegando por aqui. Essa cerimônia, portanto, marcada para as 10 horas da manhã deve começar daqui a pouco. Esse acordo, o Acordo de Paris sobre a mudança do clima, ele foi firmado por quase 200 países em dezembro do ano passado, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima que aconteceu em Paris, na França. Esse acordo tem o objetivo de frear as emissões de gases do efeito estufa e de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 grau Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Esse pacto, ele também envolve metas individuais dos países que assinaram esse acordo. No caso do Brasil, por exemplo, está, entre outras medidas, está a de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025, além de recuperar milhões de hectares de florestas e de pastagens degradadas. O acordo, ele foi aprovado pelo Congresso Nacional, a participação brasileira nesse acordo foi aprovada pelo Congresso Nacional no último mês de agosto e a intenção do presidente Michel Temer é depositar a participação brasileira nesse acordo nas Nações Unidas ainda este mês, durante a viagem que ele fará aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU. Para que esse acordo entre em vigor, ele precisa ser ratificado por pelo menos 55 países que somem 55% das emissões globais. Ele precisa ser ratificado, portanto, por esses países, ou seja, esses países precisam transformar o acordo em leis nacionais. E bom, Renata, ainda hoje, o presidente Michel Temer, ele participa da sessão solene de posse da ministra Carmen Lúcia e do ministro Dias Toffoli nos cargos, respectivamente, de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Essa cerimônia está marcada para as 3 horas da tarde no plenário do STF aqui em Brasília. E só lembrando, Renata, a TVNBR transmite ao vivo essa cerimônia que começa daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto, em que Michel Temer ratifica a participação brasileira no Acordo de Paris sobre a mudança do clima. Renata, volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta ao vivo, como você falou, o movimento já está grande aí. Muito obrigada, João Pedro. O governo brasileiro divulgou nota prestando solidariedade às famílias das vítimas de um terremoto que atingiu o Nordeste da Tanzânia neste domingo. O terremoto deixou dezenas de mortos e feridos, especialmente na cidade de Ibucoba. Vamos falar agora de Paralimpíadas. Daniel Dias conquistou mais uma prata na natação e já soma 19 medalhas na carreira. O para-atleta já ganhou quatro medalhas só nos Jogos Rio 2016, sendo uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. O brasileiro ainda vai competir em cinco provas. E caso suba ao pódio em todas elas, será o maior medalhista da natação paralímpica de todos os tempos. Vamos ver agora como está o quadro de medalhas. Vamos ver aqui no telão. A China segue em primeiro lugar com 39 medalhas de ouro, 92 no total. A Grã-Bretanha está em segundo lugar com 23 medalhas de ouro, seguida pela Ucrânia com 18 medalhas de ouro, 49 no total. O Brasil segue em quinto lugar com 6 de ouro, um total de 24 medalhas. Vamos continuar torcendo. Neste quinto dia de competições, teremos 45 disputas de medalhas. O Brasil já tem três medalhas garantidas, uma no tênis de mesa e duas na bocha. Festa junina fora de época no meio das Paralimpíadas. Na Casa Brasil, o visitante pode sentir o gostinho das comidas típicas e dançar forró em pleno Rio de Janeiro. O colorido e a música não deixam dúvidas. É festa junina. Sim, em setembro. Com fotografias, esculturas, peças audiovisuais e um cenário típico, que inclui até um coreto, a Mostra Brasil Junino recriou na Casa Brasil o ambiente das tradicionais festas brasileiras. A ideia é promover essas manifestações culturais como destino turístico do país. Lindo, maravilhoso, muito bonito. Achei legal a diversidade do país, representada num espaço só e é uma mistura de povo. Achei a retratação sensacional, tudo muito alegre, tudo muito perfeito, tudo muito lindo. Além do colorido e dos trajes típicos, o Brasil Junino trouxe para o Rio de Janeiro a arquitetura do interior do país. Eu já rezei para Santo Antônio e agora vou esperar na janela. Quem já tem um par pode cair na quadrilha. As apresentações fazem parte da programação. Cheio de força, que todos os domingos se reuniam em procissão. E o Brasil Junino ganhou um aplicativo para smartphones. A ideia é que a ferramenta sirva de guia para incentivar os turistas a conhecerem as principais festas juninas do país. O aplicativo, ele fortalece tudo o que a gente está fazendo. Então eu acho que o aplicativo, a ideia da gente é que as pessoas consigam levar o Brasil Junino para casa e tenham tempo de poder navegar, conhecer e escolher para onde ela vai. No lançamento do aplicativo, o público ainda pôde provar as delícias das festas juninas. E o som que botou todo mundo para dançar não poderia ser outro. Muito forró. Bom, nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia de ratificação do Acordo de Paris sobre mudança do clima ou na próxima edição do Repórter NBR às 11 da manhã. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho